Olá amigos da Cotodaria Meneghete, tudo bem com vocês? Espero que sim! Mais uma faca aí para apresentar para vocês, trata-se de uma faca de churrasco, muito bacana aí, o pessoal gosta muito. Vou começar mostrando a bainha, como sempre, uma bainha bem simples, com a cor combinando um pouco aí com a tonalidade do cabo, um trabalho em estampo, a borda com acabamento de, chamado borda italiana, que a gente chama, que ela fica com essa borda mais escura, bainha simples, sem muitos requintes, apenas para armazenamento da faca mesmo. Uma faca também com um design bem simples, aí, para estar usando no churrasco. Essa faca foi feita em aço 1095, o comprimento total dela está em 335 milímetros, e de lâmina ela tem 210 milímetros. Ela está com 40 milímetros de largura e ela tem 2 milímetros e meio de espessura. Uma faca não muito grossa, né? Leve, para você usar no seu churrasco, cortar sua carne com precisão, sem cansar o braço. Trabalhar com grandes peças de carne, a faca vai sair muito bem. O cabo, um cabo anatômico, bonito, uma madeira muito bonita. Como vocês estão vendo, trata-se de uma embuia, uma madeira bem legal, ela tem uns tons mais escuros, de marrom, e tem uns, umas manchas, então, mais caramelo. Um cabo muito bonito, extremamente confortável, uma boa pega, fica uma pega bem firme na mão. E é isso aí, pessoal. Essa faca está disponível. Está ok. Eu montei um grupo no WhatsApp, onde eu vou publicar as facas que eu produzo, e também ofertá-las. As que estiverem disponíveis. Essa aqui, no caso, está disponível. Se alguém tiver interesse, pode entrar em contato. Eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp na descrição do vídeo. Se alguém tiver interesse em participar do grupo, fiquem à vontade. O grupo é um grupo bacana. O grupo não é aberto para pessoas ficarem postando. Ou seja, não vai ser aquele grupo que vai ficar te incomodando, cheio de bom dia, cheio de boa tarde, boa noite. Vai ter apenas as minhas postagens. Com algumas exceções, eu vou abrir, deixando livre o pessoal postar, porque aí a gente pode fazer leilões também. Ou seja, é um grupo exclusivo aí, para você estar procurando facas, e vendo também as minhas criações aí. Um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa faca. Uma faca simples aí, de churrasco. E ela está disponível aí. Um grande abraço a todos, e até mais.